Olá turminha, tudo bem? Eu sou o Luba e sejam bem-vindos a Dark. É um jogo no estilo de Inside, Limbo, dois jogos que a gente já jogou aqui no canal. E Dark conta a história de um menino que percebe, ele está consciente de que ele está sonhando, porém esse sonho se torna em um pesadelo e todas as tentativas que ele tem de acordar falham. Claro que eu não sabia disso durante a gameplay, então vocês vão me ver dando várias ideias e bolando várias teorias. Eu espero que vocês gostem da gameplay, a gente se vê no final, ok? Vamos jogar Dark então. Realmente parece que eu estou dentro de um... Eu agacho, ok? Eu agacho, aparentemente é isso de controle que a gente tem, por enquanto, véi. Estamos em casa, estava no banheiro, beleza. O jogo não explicou nada e... Esse relógio está indo meio rápido, ok. Atenção aos detalhes, véi. Que isso? Deitei. Nossa, eu não sei vocês, mas eu já curti. Eu já curti tudo, porém nada aconteceu. Ok, eu só posso realmente andar para lá e para cá. E eu estou preso. Véi, eu realmente... Nossa, mano, que da hora. Que descolado, mano. Nossa, só uma pausa para eu dizer que eu adoro o jogo assim. Tipo, não apareceu uma... Uma... Sabe aquele jogo de celular? Que apareceu uma menininha no canto. Ei, você pode andar em direção à parede que ela vai virar. Tipo, o jogo estava me dizendo para fazer isso sem dizer, entendeu? Eu adoro isso, mano. Eu adoro isso. O jogo não tem nada, cara. E ainda assim a gente sabe jogar, tá ligado? Por enquanto, né? Daqui a pouco eu começo a ficar preso. Ok, e agora, se eu vier para cá. Nossa, eu já até me perdi nas camadas. Boa, mano. Boa, mano. Qual vai ser o nome dele? Chat, 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 chat. Nós temos... Engrenagem, novo item encontrado. Show, show. Toda a minha vida eu estava procurando uma engrenagem. Ah... Que cagaço, véi. Respira fundo, respira fundo. Ok, eu tenho uma engrenagem. Hum... E falta uma. Duas. Total são... Ok. Vamos descer, aparentemente. Quer dizer, eu não tenho descer, na verdade. Ok. A gente pode andar no teto. Hum... Se eu tirar essa, aquele vai parar? Engrenagem, novo item encontrado. Essa daqui não parou. A gente não pode andar para lá. Beleza, beleza, beleza. Puzzle, puzzle, puzzle. Quebra a cabeça. Ferrou. Ferrou. Essa é a hora que vocês começam a ficar irritados comigo. Mentira. Billy. Gostei de Billy. Gostei de Billy. Quem deu o nome aí no chat. Vamos, Billy. Ok. Duas chaves. Ok. Ah, pera. Ok. Eu tenho que encaixar a chave ali. Beleza, 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 beleza. Hum... Hum... Tá vendo, ó. O jogo tá me ensinando a jogar, cara. Sem que ele me ensine a jogar, entendeu? Luba, todo mundo já entendeu. Parar de ficar repetindo. Você tem que entender que eu repetir as coisas é a alma do negócio. Genial. Genial. Emblema de chave. Novo item encontrado. Uau. Não dá pra pular, Julia. E a gente sabe o que isso significa, né? A gente não pode pular, mas pode se agachar. Ou seja, eventualmente... Mano, a cara dele é muito cara de Billy, né? Eventualmente vai ter algum tipo de perseguição. Que eu não sei se estarei feliz em... Isso mesmo. Eu posso tirar aquela engrenagem de lá depois de colocar? Bom, não tem mais necessidade daquele treco. Entendo eu. Acredito eu. Ok. Porém, ainda temos... Um problema. Pera. Não temos problema, não. Vamos aqui. E agora vamos aqui. Porque a gente ainda precisa de duas engrenagens. Eu sei que talvez eu possa tirar aquela dali ali já, né? Mas pera. Vamos vir pra cá primeiro. Porque esse espaço é novo. Quer dizer, não. Vamos pegar aquela lá. O Avatar tem mó cara de sono. É, então. Me identifiquei. O nome dele tem que ser Jean, véi. Pera, 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 pera. Olha o tamanho desse cabeção. Ok. Ok. Não é mais Billy. É Jean. E João Vitor Hansen. Bem-vindo, véi. Você recebeu um bem-vindo, véi. Desculpa interrompar o game pra isso. Mas é porque... Enfim, o nome dele é Jean. Ok. Let's go. Eu corro. Uau! Ok. Temos a engrenagem. E vamos colocar nesse aqui. Pois nada aconteceu. Vamos tentar pegar outra, vai. Volta. Boa. Talvez precisaremos. Carai, véi. Que susto, mano. Do nada tinha o bicho ali com máscara, mano. Que... Nossa, eu já amo esse jogo. Real oficial. Ok. Ok. Temos duas engrenagens. Boa. Abrimos a porta. Imblema de chave, talvez? Ok. Temos um botão. Vocês viram que eu nunca aperto nada óbvio, né? Que tem esse daqui que eu não queria apertar. Que... Uma caveira? Que que exata... Ok. Eu só fechei a porta. Beleza. Que que exatamente isso significa, mano? Que... Não é só eu que me mexo, então. Eu meio que mudo a gravidade do lugar. Apertei. Aí agora eu tenho que trocar pra cá, ó. Porque a caveira tá do outro lado. E agora eu troco pra cá. Pra cruz. E agora pro olho. E agora pro olho. E agora como é que eu faço a caveira? A caveira tá, tipo, do outro lado. Será que eu tenho que ser rápido? É a nossa única... Ah, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque ele tá... Ok. Ok. Entendi. Caveira. E agora a chave. Tudo certo. Tem um símbolo de... Eletricidade aqui. Se eu tirar vai ficar tudo escuro. Eu vou ficar com medo. Sabia. 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 Ok. Eu sei que vocês estão com medo. Mas vai dar tudo certo. Só corre. Ah! Que? Eu tenho que esperar a luz apagar. Beleza. Mano, são manequins... De fucking... Abajur. Se agacha. Jean. Jean Billy. Porque o Jean é Jean Luca. Então ele é Jean Billy. Só porque eu gostei de Billy. Beleza. Beleza. A gente tá com quantas engrenagens? Eu não consigo ver meu inventário. Mas eu acho que eu tô com todas já. Eu tô com uma só. Eu tinha colocado elas... Antes daquela sala... Eu tinha colocado elas na sala dos abajur, mano. Jean Billy. Muita... Hora. Nessa calma. Corre! 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 Ok. Não corre. Porque foi assim que a gente... Não se deu bem da outra vez. Três. Três. O que que exatamente eu fiz, velho? O quê? Sai! Sai! Chispa! Jean Billy... Não me assusta desse jeito. Capítulo 2 desbloqueado. Eu voltei pro início. Mano... Isso tudo foi um sonho. Eu vou dormir de novo. Dessa vez eu vou explorar a casa. Eu não posso explorar a casa. É só isso mesmo. Cara, esse foi o primeiro capítulo. Que doido, mano. Lá vamos nós. O relógio fica todo louco quando a gente faz isso. Ok. A gente parece que tá... Eu ia falar. A gente parece que tá numa estação de metrô. Alguma coisa do tipo. Pá. Cês tão gostando? Eu tô amando esse jogo. Ok. Passando pela catracaracara. Ei! Mapa. Controle-se. Ok. Como é que eu vou chegar no meu compromisso? Ok. Ok. Sacamos. Sacamos. Vamos pra cá primeiro. Eu só queria que tivesse... Abajures. Tá ligado? Pra me maltratar. Que que é isso? Chave pequena. Ok. Ah. Beleza. Pra cá é isso. Tem mais algum outro? Tem. Esse daqui é novo. Velho relógio. Ok. Nós temos uma chave pequena. E um velho relógio. Itens extremamente... Úteis. Não é mesmo? Ok. Vamos pra parede agora. Como é que... Mas... O que exatamente... Não, 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 não. A chave pequena entra... Nesse treco aí da... Ah, não. Velho relógio também. Se eu tentar atravessar... Eu vou ter minha morte iminente, né? Só vamos saber... Tentando. Foi! Ah, não posso ir. Deixa eu ver se eu consigo... Ok, eu consigo trocar assim. Beleza. Beleza. Olha só. Tem tipo... O mesmo caminho dá pra explorar várias vezes. Vários anos. Ok. O S. Agora eu tô no teto de onde eu comecei. Atravessei. Boa. Boa. Luba. Boa. Eu não posso atravessar ali por causa do cano, mas beleza. Nossa, cara. Não se acostumei, tá? Ah, não. Agora eu tô no teto de onde eu comecei. Beleza. 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 Chave pequena. Chave pequena. Fósforos? Ok. Vamos voltar agora. Pera, era aqui a ponte? Era aqui a ponte. Fizemos uma ponte. Beleza. 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 Não. Então a gente não volta. Fósforo? Show. Ok. Billy, a gente precisa conversar sobre as suas projeções astrais. Que? Letra T. Que? Rain S. Rain Station? Será que é isso? Mano, o relógio, mano. Relógio pra uma ponte. O que eu peguei ali que eu nem vi? Onde é que eu vejo meu inventário? Aí. Só quando eu clicar nas coisas lá? Beleza. Sem problema. Letra T. Letra T. Show. Easy. Easy game, easy life. Hmm. Não. Não, não vou pular. Tem mais coisa lá pra cima. Opa. Sabia que tinha alguma coisa. Item secreto achado. 1 barra 6. Achei que tinha mais caminho pra gente explorar. Mas beleza. Uau, mano. Desbloquei o capítulo 3? Opa, não. Eu tô do outro lado da casa agora. Que? Por que o relógio tá indo ao contrário agora? Porque a gente tá ao contrário também? Porque eu tenho muitas perguntas. Vamos dormir de novo. Nossa, adoro efeito sonoro desse jogo. Amo. Tem um braço no chão. Cristo amado. Mão decepada? Novo item encontrado. Ah, adoro quando eu vou no posto de gasolina e vejo uma mão decepada. Pego porque pode ser útil, sabe? Que? Ok. Park. Nossa, o jogo fez assim, ó. Até fiquei levemente enjoado. Oh, ok. Ok, firmeza, véi. Beleza. Vamos, pera. Vamos pro parque. Oh, oh, oh. The fuck? Ok, a gente tem que ativar todos. Beleza, beleza, beleza. Esse... Não, calma. Deixa eu ver. Deixa eu ver tudo. Não, 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 não. Não me buga. Não me buga. Eu já não tenho tanta inteligência assim, ok? Beleza. Aqui, sempre que eu toco em um, os que estavam ativados desativam. Nossa, mano. Esse daqui eu vou quebrar a cabeça, brother. Ok, o último tá aceso. Cara, eu sou um gênio, mano. Que? Por que que ele fechou? Eu tinha conseguido, véi. Ok? Só pisar nesse. E pisar de novo. Só pisar nesse. E pisar de novo. Foi. Foi. Ah, não. Demogorgon. Esconde. Esconde. Véi. Coi, 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 coi. Show, show, show. Passamos, passamos. Outra mão. Beleza. Três barra quatro. Que que é isso? Hum. Temos um mistério aí, hein? Deixa ele passar. Distância segura. É que nem dirigir. Ok? Mantenha a distância segura. Eita, ele parou lá. Beleza, beleza. Que? Eu queria trancar ele lá. Ok. Ah, fomos pra esquerda. A gente veio de lá, do norte, certo? Vamos aqui pro... Pro leste. Que que isso aqui exatamente faz, hein? Não entendo. Olha lá a necessidade. Talvez daqui a pouco eu entenda. Não sei exatamente o que que isso aqui faz. Vamos deixar assim por enquanto. A gente tá na sexta... Avenida. Sétima. Sexta. Fica mudando. Beleza. Dá jogo. Dá jogo. Ah, deixa eu só voltar pra colocar a mão que a gente tem. Ok? Vamos lá. Só pra progredir um pouquinho já. Ok. Temos duas. Tamo indo bem. Olha como as coisas balançam, mano. Vamos brincar... Com isso daqui um pouquinho. Tem um alçapão ali dentro. Ok. Airbrush. Fast. Gotta go so fast. Entra. Chave do carro? Eu achei que era pra entrar aqui no negócio. Pra cá. Hmm... A gente precisa colocar alguma coisa ali em cima. Ok Opa A gente não foi no parque ainda Que eu bloqueei meu caminho Hum Por que ele não deixou ir pra cá Ele não deixou ir no parque Mas se bem que a gente já foi no parque Ai, aqui a gente não foi ainda, beleza Que Que Meu brinquedo não funciona Precisamos achar um carro Que eu não vi onde é que tá Será que tá no parque? Com o bichano Hum Achei que ia funcionar aqui Por que a chave do carro funcionaria no negócio que não é um carro, Luba? Não sei Que 190, mano Nossa, que bicho nervoso, brother Ok Passamos pra direita Vamos no bairro burguês pra ver se tem algum carro aqui Aqui tem Mas esse não parece Não tem nada Na real Aqui, ó Eu queria virar pra cá, mano Mas eu não posso, velho O carro virou Não, nada a ver Deu certo Boa, 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 boa Ah, tá Ah, tá O carro não tem janela Tá todo quebrado Manivela É lá no parque, né, velho Lá vou eu dar de cara com o bicho de novo, velho Aê Boa Ponteiro do relógio Aqui, ó Saquei, saquei Isso, exatamente isso, Luba Que Ah, tem um buraco ali Beleza Não tinha visto Hum, isso vai ser um pé no saco, hein Vocês entenderam, né Eu tenho que colocar lá no ponto Eu só tô falhando miseravelmente Na tarefa Que buraco chato, velho Ele não deixa eu colocar pra cima, velho Será que vai? Ai, não vai Agora Que? Por que ele não vai? Ah Aê, foi, foi, foi Nossa, não fazia sentido nenhum não ir aquela hora A mão Porém, temos mais um mistério Mas É aquele ditado Uma mão Decepada De cada vez Esse mistério aqui Que eu não faço ideia do que é Hum Ok, a gente pode descer esse treco ali Porém, como? O fio tá ligado Onde que o fio tá ligado? Vocês viram a mão ali em cima? Tá ali, ó Essa mão arrombadinha A gente tem uma caixa de energia aqui Que ela é ligada a um treco aqui E esse treco ligado a esse treco aqui E esse treco ligado a esse treco aqui E esse treco ligado a esse treco aqui E esse daqui é... Ah, isso daqui Eu preciso de alguma coisa pra colocar aqui, mano Não parece um negócio de peso Eu acho que eu não fui no posto Por essa posição aqui, ó Definitivamente não Definitivamente sim Opa Definitivamente não Carburador furado Cheiro de pneu queimado Bateria do carro, mano Eu sou um gênio Onde é que é mesmo? Aqui Nossa, tá do lado, Luba Presta atenção Faz de novo, faz direito Boa! Ah, ok Carreguei o treco O que? É um puzzle Mas o que ele quer que eu faça? Eu não sei o que eu tô fazendo, tá? Opa, eu vou ter que trocar De posição Eu sei e não sei o que eu tô fazendo É estranho Sabe aqueles testes de QI que não faz sentido? E que tu vê umas imagens e aí pensa Hum, talvez isso aqui faça sentido É exatamente isso que eu tô fazendo Ok Eu só tô esperando Opa, está rápido Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa Boa, boa, boa Sabe o que que isso foi? Boa Boa, velho Temos as quatro V-vei Ok Esse lugar não parece muito cristão, não Mas peraí, mano Não tem um item secreto aqui O parque fechou Que Meu lugar favorito, mano Talvez aqui não tenha item secreto Talvez tenha E eu tô com preguiça de continuar procurando Que Tinha concreto ali Do outro lado Ah, ok É o banheiro Capítulo 4 Desbloqueado Vocês estão ouvindo isso? Ouvir coisas não cristãs Cruxsacra Se Me Uh Eu levo susto toda vez que ele faz isso Onde sou Quem Estou Ok, eu entendi Nossa, sabe o que acabou de acontecer? Eu tive um déjà vu Tive um déjà vu de estar jogando isso aqui E fazer exatamente aquilo ali Juntar o negocinho E falar Eu sei o que que eu tô fazendo Ou o que eu tenho que fazer Sei lá o que eu disse Esqueci já Tô na luba fast, mano Que Vocês viram que bonitinho ele? Desculpa Que descolado, mano Ok Suponho que vamos explorar aqui primeiro Ok, não vamos mais Porque não tem mais nada Véi Joguei energia pra cá Abriu a porta Ah não Ah não Botão no chão, véi Nossa, esse é pior ainda Só passei Eu tenho que ligar os fios Liga os fios Liga os fios Liga os fios Eu preciso colocar um fio aqui Então não adianta eu ligar os fios agora Beleza Só pra Só pra confirmar que a gente Não precisa fazer aquilo ali agora Vamos deixar aqui primeiro Vamos pra frente Olha Tem dois passos pra frente Amazing Adoro esse barulho, mano Ok Tá sem energia, véi Ok Quebra a cabeça Go Não Ok Ok Passei a luz pro outro lado Não tenho certeza se era isso Vou chegar até o final A luz Peguei a luz Lâmpada Peguei a luz Tá ligado Ok, pera O que eu tô fazendo Eu tenho que fechar essa porta Opa Nossa, agora que eu vi aquela alavanquinha ali, mano Nunca que eu ia enxergar ela Que Oi, cobrinha Cobra novo alvo Item encontrado Não me diz que eu vou usar a cobra Meu Deus do céu Todo jogo a gente vai ter que chamar a Luísa Mel Eu vou literalmente usar a cobra como corrente elétrica Acredito, mano Tá tudo ativado Tá tudo ativado Liguei Mano É o jogo que tá mandando, véi A cobra literalmente se transformou Se transformando num fio, mano Uma máscara Novo item encontrado Ainda falta energia aqui Ainda falta ligar esse treco Beleza Vamos seguir o fio Tem que fechar essa porta Opa, não é aqui, ó Ok, passei Agora eu acho que tá Ok E o nosso objetivo ainda é abrir Quanto que eu abri essa porta Véi, cadê meu reflexo, véi Olha, o reflexo aparece Não aparece no espelho Mas aparece do ladinho aqui, ó Embaixo de mim aqui, ó Ok, estamos de máscara Agora a luz Nossa, eu acho que se eu tivesse colocado a luz Sem usar a máscara Os bichos teriam me matado Nossa, mano Eu tenho pavor disso Ok Eu não Não é que eu tenho medo Mas eu não gosto Me dá uma coisa ruim Minha mãe faz boneca de pano E na época que ela tava fazendo Tipo, muita boneca Eu não tinha coragem De entrar no ateliê dela Porque era um monte de boneca Linda, linda Minha mãe é uma artista Nata Porém Eu tava horrorizado Com aqueles bichos Ok Ligamos Deu certo Ahn... Ok, muito óbvio Viemos pra frente Eu quero um item secreto Impossível Impossível Não quero tanto assim Um item secreto Vai Tá muito bem, mano Voltando pra casa Capítulo 5 desbloqueado Só pra vocês saberem Eu não faço ideia De quantos capítulos são, tá? Mas Cada capítulo A gente parece Tá explorando Ahn... Maneiras diferentes Tá ligado? A primeira A gente só subia Nas paredes A segunda A gente tava tipo Mudando perspectiva E tal De outro jeito Na verdade Mudando a perspectiva Da perspectiva Onde é que eu tô, mano? Fuck Relógio ali em cima Nossa, parece que eu ouvi Um creeper Oh Oh, man Caralho Eu pulo agora? Teria sido bem mais útil Antes, viu, brother? O que temos aqui? Fita isolante Parou, 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 parou Se esconde Se esconde, se esconde Se esconde Dá um pulo cristão aí Boa Um Dois Ok Oh Ok Beleza Calma Calma, calma, calma Tem nada aqui P... Piano bar Piano bar Tá escrito Ok Atravessamos Caralho Caralho Véi 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 Parou Vocês não podem perder Essas coisas não Desse jogo não, mano Vamos lá, continuar O menininho apareceu Lá em cima Subindo No piano bar Ah, é uma alavanca Pera Vamos ver tudo aqui primeiro Nossa, olha o salto que esse cara dá agora E outra coisa Excuse me Cadê o piano? Talvez isso seja uma pista Hum A gente tem que achar um piano Que? Nossa, mano Já achei três lugares Pra colocar coisa Que eu não faço ideia do que seja Mais um, aparentemente Véi A gente tem muito Muitas charadas Ok A gente precisa de um De um Uma placa dessas daqui E o menininho Tava de máscara Que nem da primeira vez Que ele apareceu Ok Show Beleza A placa Ok Painel octogonal Exatamente isso Que eu quis dizer Quando eu falei placa A gente vai começar De trás pra frente Ok Ok Agora a gente coloca A fita isolante É claro Não morre Ele trocutado Obrigado Hum Nossa mano Toda vez que eu mudo O analógico Pra direita Ele mexe no da direita E toda vez que eu mudo Da esquerda E etc Então Vocês entenderam né Eu vou de trás pra frente Esse aqui Esse aqui não é Então é esse daqui Esse aqui não é Então é Nem esse daqui É esse daqui Esse daqui não é Esse daqui definitivamente não é Então é esse daqui Só falta o principal Não Não Tá errado Luba Yes Sou um gênio Boa 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 Baú Piano de brinquedo Hã Piano de brinquedo Opa Precisamos de uma cobra Hum Pera Volta Preciso pular aqui primeiro O que que é isso daqui Piano de brinquedo Definitivamente não Avorta Opa Em dois lugares diferentes Are really Trash Really Eu posso dar mais uma volta Pra trás Brother Mas na outra vez No outro lugar Não deu pra fazer isso Eu Acho Mas assim como na maioria Das coisas da vida Posso estar completamente Enganado Hã Ok Eu atravessei o lugar Pelo menos Mas peraí Hum Ok Chamo mais um lugar Beleza 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 Dá jogo Dá um saltinho daqueles Boa Por que que eu tô me escondendo O que que tá vindo Oh De novo a rocha Véi Que Por que que ele não veio até aqui Charadas e mais charadas Toma essa Toma essa Véi Toma essa Véi Carvão Distância segura Não Dá pra ir Dá pra ir Dá pra ir Pula Pula que ele não sabe pular Boa 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 Nossa Agora a gente vai ter que voltar muito mano Pra colocar esse carvão 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 E agora Hum Ok Coloquei o carvão mas aparentemente a gente precisa de álcool Vamos colocar o piano Boa E aí Que Eu tô em fucking va Sacanagem véi Voltei duas vezes agora Porque antes eu não tinha feito isso Opa Chave do gabinete Ok Desse gabinete Boa Sacarolhas Eu preciso resolver Charadas Não abri um vinhozinho A não ser que eu possa usar isso na velha Sacarolhas não me parece muito Útil Ok Quer tomar um vinho querida Ei Essa cadeira de roda Com roda de galho de árvore É fake Ok Você deveria ter vergonha na cara De fazer esse tipo de coisa brother Excuse me Oh oh Entendi Saca só Um dia cobra Outro dia Eu brother Go 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 God demais mano Ah Vai pra onde Ok É o último né Não é o último não Luba Ai perdi já Ah rápido Boa Voltou 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 Wtf esse negócio Foi pra onde Ai, vai precisar de mim ali Puta que pariu É agora Progressão Progressão Tá chegando Sobrou tempo, véi Sobrou tempo, véi É Eu preciso da dinamite Vamos bem devagar Que ela começa a me cheirar e para, ó Ela fica pacífica de novo Era isso Queeeeee Vamos lá É nóis de novo aqui Vamos lá Ó o God Mode Quer ver o God Mode? Modo Gamer God Ativar Corre Nada, minha fé, véi Nada me afeta Nada Me Afeta Muito God Meu Deus do céu So much Very God Uh Trem set agora Isso é um labirinto Opa Eu tranquei a porta Por que exatamente teria essa opção Ah Eu controlo a bola Eu controlo a bola Beleza, beleza Por que que tá Por que que aquela velha tá indo ali? Por que que ela tá indo ali? Ah, não Que? Ela tá cada vez mais perto Caralho, eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Queeeeee Eu tenho que Queeeeee Eu tenho que Eu tenho que resolver sem ver Que? Esquece Essa parte já era Já era Ah Eu sei Eu já entendi aqui o caminho O problema é fazer sem ver, véi Go Não Cara, é muito É difícil Oh, é difícil, véi Tô na última Tô na última Tô na última Eu tenho mais uma depois disso Tenho mais uma depois disso Eu consigo Eu consigo Eu consigo Caralho, véi Isqueiro Finalmente Claims that I am the one Queeeeee Coisou alguma coisa aqui, será? Deve ter coisado pro outro lado, véi Ah, meu Deus Tô descendo, mano Nossa, cara Ó Aquilo ali de primeira ninguém faz Até entender o que que tá acontecendo Porque parece uma cutscene, sabe? Parece uma cutscene Não parece que vai fazer um Sei lá Chegamos We are the champions My friends Capítulo 6 desbloqueado Vamos mais esse Cara Tô me divertindo In the I tried so Queeeeee Queeeeee Meu corpo sai Não é não Queee Pisei tudo nos fios, mano Que susto Minhas perninhas Tavam assim, ó Queee Que cagaço, véi Sim, emergência Eu tô no hospital agora Ah, que legal Super educativo Essas pernas, viu Eu agora vou ter que atras Essas pernas Show de bola Show de bola Ó, é ele É o Pinóquio, mano Ok Ok Já vi que eu vou ter que Ok Oh, ok Prancha de madeira Vamos progredir já Uma cadeira de roda Nanana Oh Pera aqui Pera aqui Vamos mirar Nas progressões Já Ok 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 Isso aqui não dá pra fazer nada Ok Ok A gente precisa de alguma De algum reator ali Sei lá Fucking máquina do tempo De Vingadores Endgame Último mato O cara fala Vingadores Endgame Não fala Avengers Bússola Bússola A gente vai ter que explorar Na Sai, eu já entendi que não é a bússola Tem um ímã lá em cima É outro ímã que a gente precisa então Muito provavelmente O segredo tá depois da prancha Não faz diferença eu fazer isso aqui Isso aqui Ou é pra descer Ou é pra descer Ou é pra descer Ou é pra descer Descer Tava com uma leve esperança De poder colocar a bússola ali Eu consigo vim Nossa Como eu sou idiota Boa, 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 boa Também não Ó o ímã Show Era isso que a gente queria Porém temos outro mistério Outro mistério Opa Outro lugar Tchau Tchau Shhh! Shhh! Ah ah! Bo 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 bo! Bo 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 bo! Uh! Será que é aquele treco? Não! Dá em jogo, dá em jogo, dá em jogo! Eu queria fechar essa porta Mas beleza, a gente tem o imã já Bora progredir Cara isso foi bizarro Véi! Pila de costas mano! Vai pra lá! Oiê! Vem me pegar! 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 Ele não me vê? Ele só me sente? Nossa! Ele vai... ok! Nossa! Eu to no lugar errado! Eu queria ir no imã! Mas tudo bem, tudo bem! A gente tenta usar um dos itens ali! Eu posso ir né? Porque ele me vê de costas! Tudo bem! Ahhhh! Essa chave misteriosa! Boa luba! Boa! Que... Que que eu posso tirar e pôr? Ahhhh! Deixa eu tentar alinhar as coisas tá? Mas ele não alinha! Exatamente! Sacou? Eu vou deixar assim! Ahhhh! E depois a gente volta! A gente tem um imã ainda pra... Pra colocar! A chave misteriosa funciona aqui também! Beleza! Vamo no imã primeiro! Só pra gente... Pegar essa parte! Hummm... Ok! Tranquilo, tranquilo! Opa! Em cima! Easy né? Easy, easy! Hummm... Não tão easy não! Mas a gente precisa ativar aquele outro ali embaixo! Ok! Pelo menos a gente fez certo ó! Porque a gente vai... Vim aqui! E agora aqui! Apagou esse mas acendeu de volta! Vamo lá pra cima! O de baixo vai embora! O de cima vem pra cá! Pode pular! Pode pular que tá safe! Olha o dentista! Olha a cirurgia! Puta merda! Tranquei a porta! Deixa aberta! Talvez eu tenha que trancar! Parafuso! Péssimo pressentimento dessa... Dessa porta ter... Que... Por que a porta trancou? Não faz sentido! Eu tenho que colocar a chave nessa ordem aqui ó! Ou eu preciso trazer a chave aqui? Mas beleza! É a bolinha... Ok! É um pinto basicamente! Mas tem dois pintos! É! Eu vou colocar ela lá! Só por desencargo! Aff! Esse bicho não deixa eu passar véi! Diz que é isso! Please! Véi! Abri outro caminho! Essa... Essa... Essa volta foi meio brusca! Viu? Ok! Parafusão véi! Desculpa! Eu só tava vendo o que tinha no outro caminho! Que... Ah! Ok! Opa! Pode largar! Eu vou ter que fazer de trás pra frente! Eu não tô... Ok! De trás pra frente então! Ok! Conectei o fio! Conectei o fio! Conectei o fio! Aberta! Nossa! É um fucking necrotério! É um fucking necrotério! A criança mano! Uma das pernas! Glória! Jesus! Desliga agora! Oh! O menino! Nossa! Que escuridão! Eu não vou aí! Beleza! Posso pegar essa chave misteriosa agora! Vamo lá! Cadê a véia? Ok! Atento pra véia! É os véis contra a véia! Vamo colocar desse ladinho aqui! Vamo colocar desse ladinho aqui! Nenhum ladinho funciona! Ai! Hummm! O que que tinha pra cá que eu não lembro! Isso mesmo que tinha véi! Eu vou pegar esse ladinho? Supostamente... Beleza, 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 beleza... Vamos de trás pra frente Mano, eu to achando O parafuso mexe Puta que pariu, sabia Eu falei que não, eu ia falar que não tinha caminho Que talvez eu tinha que começar a mexer em alguma coisa e ai Ir mudando É o parafuso que mexe, nossa eu sou idiota Volta Aqui Ok Boa, 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 boa Sentiram isso? O nome disso é progressão Progress... Progressão? Progressão? Não Opa sim, progressão Hummm Hummm Pera aqui Pera aqui Aqui Hummm Opa 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 Era duas bolas Ok, agora sim Porque o retinho Ficou embaixo As bolas ficarem em cima Como devem ficar God demais Agora como é que eu subo ali Como é que eu subo ali Assim Até parece que não sabe das coisas que sabe Mais um Não Aqui Ah meu Deus Perna Nunca mais vou te deixar Sair da minha visão Tá Nunca mais Ok, agora é a hora Beleza Agora é a hora que vai estar cheio de bicho Que eu vou correr imprudente E vou morrer E vou morrer Pra véia Andando mó rápido Porque mano Sincera Sincera minha mente Sabia Sabia, 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 sabia Devagar e sempre Devagar e sempre Tô com medo de andar E olha que eu tô com quatro perna Três pernas Aliás O meu já coloquei ali Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Então Para pra pensar A gente foi A gente foi Numa cidade No metrô No hospital Let's go A gente entrou no elevador Desceu Aí agora só vai subir de volta Ah não, mano Que A véia tá ferrando meu sono, mano Me comendo vivo Que Eu não acordei Eu não acordei dessa vez Ah não, véi Ah Perdi minha carona Força 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 Corre Ah não, mano O jogo que eu não achei Que ia ter perseguição, viu Só corre Só corre Só corre Ah, não pode seguir aqui Tá de boa Dá jogo Dá jogo Dá jogo Respira Respira Puta que pariu Eu achei que eu ia poder Vocês entenderam O que eu achei Que eu ia poder fazer Ah, nem que não Ah não Fico puto, véi Olha o menino Ei Ei Que Que O abajur Não Tentou atirar em mim Que Gente louca, véi Esse episódio inteiro Vai ser perseguição Esse capítulo inteiro Corre Cristo amado Acabou as mortes Acabou as mortes tudo Não Acabou as mortes Corre, véi Pelo amor da virgem maria Cristo crux sacra Sit mic lux Não draco Sit mic dux Vá de retro satana Nunca suá de mic vana Ok, tu não pode Não Não é não Ah, pelo amor da virgem maria Tu usa a cadeira de roda Pra que? Pra enfeite, hein Mano, ela levanta Da fucking cadeira de roda Quebra concreto E depois volta pra cadeira de roda Pera, onde é que eu tinha morrido? Onde é que eu tinha caído? Uh, 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 услов Equilibre, equilibre Am I a joke to you? Vai cair tudo aqui Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Voltei Voltei E agora? E agora? O que que tu quer de mim? O que que tu quer? Boa, boa, boa Saquei, saquei, saquei Agora eu posso fazer isso Antes quando eu fiz Era morte iminente Olha essa mulher Quê? Eu morri Que coisa ridícula Como que ela me pegou? Quê? Aquela ali foi idiota É que eu não sabia que ela ia estar no Uh É que eu não sabia que ela ia estar no teto que nem eu Para de atirar em mim, véi Vem, 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 vem Vem Parou, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa Cheguei em Cazordum Sai Só vai, só vai Presta atenção, presta atenção, aqui ela não pode me seguir Ela não pode me seguir, ele tá atirando É sério Essa porra tá em câmera lenta Agora Ô menino Tu me ajuda menino Vai Vai Eu tô ouvindo coisa de hospital Conquista alcançada Awaken Muito obrigado por assistir Dark Escrevam aqui embaixo Qual é o que vocês acham que vocês acharam Eu acho que é um jogo muito bonito Interessante Pode não ser tão grande quanto Inside ou Limbo Mas ainda tá no mesmo nível pra mim Foi incrível igual Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam do joinha Se inscrever pra fazer parte da turma E como sempre Aquele beijo Pra quem quiser Valeu